O tema da transformação digital é uma buzzword que já ouvimos há uma série de anos e como se costuma dizer é composto por um processo de transformação não só tecnológico mas é um processo também de transformação cultural das próprias organizações, de filosofia, de processos, enfim, de forma de organização acho que é um processo que está em curso que hoje em dia com esta pandemia e com este contexto em que estamos foi bastante acelerado e é isso que vários indicadores e vários estudos internacionais, enfim, de analistas diversos, nomeadamente a IDC, por exemplo, falam em saltos de 10 anos eu não tenho toda a certeza que seja um salto de 10 anos mas é um salto seguramente significativo na maioria das organizações e aqui pensando sobretudo nas organizações mais num segmento médio-grande, digamos assim as PMEs enfrentam e sendo o nosso tecido empresarial sobretudo PMEs enfrentam aí um desafio que eu acho que ainda não está suficientemente ultrapassado se de facto nas grandes organizações esse processo e o investimento em IT e em tecnologia e este andamento de transformação está completamente obviamente é um comboio que já não tem forma de ser travado e que inclusivamente sofreu esta aceleração neste contexto nas PMEs ainda vemos muito processo tradicional, ainda vemos muitos modelos de negócio tipicamente tradicionais e portanto essa evolução não acho que seja tão constante embora por outro lado, hoje em dia assistimos também à explosão do chamado empreendedorismo, das startups, etc e esse também é um movimento interessante de verificar no nosso país com essa entrada de novos empreendedores e de novas empresas que já são nativamente digitais portanto esse também é um acelerador desta transformação eu acho que a transformação digital foi durante muito tempo um tema do IT portanto era uma coisa, lá está muito agarrada à tecnologia e muito ligado a esses departamentos de IT e a determinadas stakeholders dentro das organizações que falavam nisto e que com isto queriam investir uns quantos milhares ou centenas de milhar em tecnologias e em novas soluções e portanto nessa parte concordo, sim, o decisor ainda não está 100% a fazer essa ligação dos pontos e a perceber exatamente em que é que consiste essa transformação digital eu acho que a pandemia trouxe como benefício, enfim, se podemos falar em alguma coisa boa neste contexto traz como benefício um bocadinho essa percepção do decisor ou seja, a partir do momento em que determinadas organizações têm que, por exemplo, fechar portas podemos pensar em bancos, podemos pensar em comércio, podemos pensar em uma série de fábricas enfim, uma série de indústrias que de um momento para o outro tiveram que fazer uma transição para o digital e portanto nesse momento eu acho que esta aceleração que vimos nestes meses deu essa perspectiva aos decisores ou seja, eles perceberam que é possível fazer determinadas coisas de forma diferente daquilo que faziam antes e é possível reinventar determinados processos claro que há atividades que, enfim, não podemos substituir um restaurante físico para um restaurante virtual ou digital mas mesmo aí vimos uma aceleração gigante uma Uber já tinha trazido, a Uber e esse tipo de players já tinham trazido essa aceleração com a ideia dos take-aways e das entregas em casa e de repente assistimos alguns negócios que ainda eram se calhar resistentes a entrar nessa rede a terem que entrar nessa rede ou a criar as suas próprias redes pequenos restaurantes de bairro e pequenas mercerias de bairro que já faziam entregas em casa em que a própria dona da merceria ia com o saquinho bater à porta do vizinho e entregar a fruta e os legumes, enfim, o que fosse e portanto esses pequenos micro, são micro transformações digitais com modelos se calhar ainda muito simples de encomenda e de compra são a prova de que é possível pensar nessa transformação de processo e é possível pensar nessa transformação digital e se assistirmos, por exemplo, aos números de, aos resultados do e-commerce nos últimos meses a explosão é brutal e é muito significativa enfim, as grandes marcas de distribuição bateram recordes de vendas online e portanto eu acho que é um processo de facto que sofreu esta aceleração e agora, enfim, não sabemos como é que o novo normal vai, como é que vamos reagir a este regresso a um modelo híbrido e como é que isso vai funcionar mas é interessante até pensarmos nessa, na perspectiva do e-commerce não é muito a minha área, mas, enfim, nós, o e-commerce existe há muitos anos nós no marketing falamos nisto há muito tempo e há setores de atividade que já estavam perfeitamente enraizados no e-commerce mas notava-se ainda na parte do consumidor algumas resistências ou seja, todos nós temos essa experiência, enfim, compramos, temos compras de supermercado online mas não compramos roupa ou agora compramos roupa mas não compramos imobiliário, enfim, sei lá e portanto esse processo também tem evoluído e tem sido interessante verificar que áreas não estão, supostamente não estão propensas ao e-commerce, por exemplo estão muito mais a olhar para essa perspectiva e portanto hoje em dia compramos cada vez mais online eu acho que esse caminho é irreversível e acho que esta pandemia e este confinamento de vários meses ajudou muito a fazer esse caminho isto pensando no grande consumo, diria que hoje em dia todos os setores estão a olhar para o e-commerce todos os setores estão a reinventar um pouco o seu negócio e a forma de transação e de relacionamento com os clientes no B2B um bocadinho diferente eu diria que este marketing digital dá-nos inúmeras vantagens desde logo a tal democratização de acesso à informação ou seja, hoje em dia o papel do marketing na minha visão e especialmente pensando no marketing B2B e na área onde trabalho, das tecnologias, etc o papel do marketing é credibilizar a oferta e credibilizar a solução e credibilizar a marca ou seja, mais do que uma venda isso obviamente, a conversão no negócio é sempre um objetivo no marketing e é algo que também se mede mas mais do que efetivar uma venda por exemplo, como acontece no grande consumo ou no B2C em que, ok, lançamos uma campanha de promoção deste produto há um e-commerce, há um carrinho de compras há uma série de técnicas que podemos ter de abandono de carrinho, promoção de marketing, enfim, tudo isso na área do B2B e na área dos serviços que é a área em que eu me insiro nós falamos sobretudo de vendas consultivas e portanto falamos de processos de venda longos falamos de vendas complexas de soluções tecnológicas no caso softwares, novas aplicações, o que for e aí eu vejo o marketing como um acelerador do negócio e como referi, como um credibilizador da oferta ou seja, no fundo eu tenho uma série de canais que antes não tinha acesso onde eu posso produzir conteúdo que seja relevante para os targets e para as organizações a que me dirijo e portanto mais do que utilizar esses canais para uma ação de push comercial e para divulgar uma promoção ou para falar dos benefícios deste software versus este nós utilizamos muito esses canais para falar sobre as dores do cliente como se costuma dizer para falar sobre os desafios que aquela organização enfrenta na transformação digital na transformação do seu negócio, etc e para disponibilizar esse conteúdo ou seja, nós ao falarmos de uma determinada temática com propriedade estamos automaticamente a posicionarmos como especialistas e como um potencial fornecedor depois dessa solução a um potencial cliente e portanto a comunicação e o marketing digital tem no B2B especificamente tem evoluído muito nesse sentido falar menos do produto e das features e das funcionalidades do produto A ou B e falar cada vez mais dos benefícios que isso pode trazer para a organização dos problemas que resolve na organização e portanto disponibilizar no fundo informação disponibilizar conteúdo disponibilizar conhecimento porque isso vai ajudar nesse tal processo de venda consultiva porque me vai posicionar como especialista porque vai entregar o conteúdo certo no momento certo ao destinatário enfim e depois há essa imensa informação que já não é do marketing digital nem é do Aixo sobre o processo de geração de leads de nutrição de leads etc eu comecei a estudar isso e a trabalhar nessas áreas em 2005 portanto nem havia marketing digital nem estes canais todos e já se falava em nutrição de leads uma lead que está uma lead de A, E ou de 10 enfim lead scoring e todos aqueles processos e portanto a lead faz o potencial cliente faz um caminho até estar pronto a comprar desde a identificação da necessidade até depois a identificação de um budget até depois comparar soluções até chegar ao momento em que decide a compra o que o marketing digital vai trazer e o que estes novos canais todos vêm trazer é podermos para já medir muito mais portanto conseguimos ter métricas como referiste e análises e dados que nos permitem identificar estas leads de forma mais fácil classificá-las de forma mais fácil portanto eu consigo encaixar estas leads digamos assim neste score de uma forma muito mais factual e menos achística ou menos por intuição e mais por factos e depois consigo acompanhar esta jornada a jornada do cliente ou esta jornada da lead acompanhando-o neste processo de decisão até à compra e portanto pensando neste ciclo longo o marketing pode intervir desde o momento inicial onde sobretudo tem preocupações de brand awareness e de exportar o cliente para uma determinada necessidade até depois fazer todo este caminho no funil e ir afunilando os seus conteúdos e posicionando-se como o player ou fornecedor ideal para resolver aquele problema daquele cliente e isso é muito interessante outra coisa muito interessante é o facto de conseguimos fazer isto quase one to one e isso faz parte também da transformação digital é a tecnologia que nos traz esse potencial de conseguirmos hoje em dia através de uma série de ferramentas que existem personalizar a comunicação a um ponto praticamente one to one como eu dizia portanto não só deixa de ser uma comunicação one to many completamente indiferenciada como o anúncio de televisão para passar a ser uma comunicação segmentada para perfis específicos de audiência ou de target mas até ao ponto de facto de ser praticamente individualizada e hoje em dia temos isso em tecnologias não só no email marketing enfim todas as outras áreas do marketing digital mas até num website enfim já há hoje em dia tecnologia que te permite apresentar duas pessoas que visitam uma mesma homepage ao mesmo tempo uma receber um conteúdo e outra receber outro conteúdo tem que haver um espaço para elas porque elas continuam a existir e portanto eu não tenho essa postura de achar que isso vai tudo acabar e a televisão e a comunicação e a publicidade tradicional agora no mercado onde eu opero e onde sempre trabalhei que não é um mercado de grande consumo é um mercado B2B e de serviços e não de produto sobretudo são formas de comunicação que não fazem sentido e portanto eu percebo que para um produto de grande consumo para um shampoo para uma cadeia de supermercados continua a fazer sentido a campanha recente do Lidl das crianças é um tema de brincadeira em casa em minha casa com os meus filhos pequenos porque acharam na pouca televisão que vêem e nos poucos anúncios que vêem lá passou aquele anúncio e estão doidos com aquela ideia da criança ser o pai e o pai que vai dentro do carrinho e portanto aquilo continua a resultar certamente e portanto os meus filhos têm no top of mind o Lidl neste caso específico eu acredito que continua a haver público mas acho que tem tudo a ver com a seleção dos canais certos para o negócio certo ou para o negócio correspondente no B2B não faz nenhum sentido quer dizer não vendo uma solução tecnológica ou software ou o que seja porque o decisor da empresa vai a conduzir e vê um outdoor na autoestrada a dizer que aquilo é o melhor software que existe para contabilidade sei lá não é uma área também minha mas enfim acho eu que ninguém compra software de faturação por ver um anúncio embora seja curiosamente e sem referir marcas até seja dentro deste mundo da tecnologia os softwares de faturação continuam a ter alguns anúncios de rádio de vez em quando na TSF ou numa rádio do género uns anúncios de software de gestão enfim não quero substituir umas colegas que trabalham nessas áreas nessas empresas mas não me parece que seja o canal ideal para atingir esses públicos a mim pessoalmente impacta-me eu acho cada vez menos mas não sei se é por ser da área eu também trabalho publicidade muito tempo eu acho que me impacta cada vez menos mas acho que isso também é uma discussão que os publicitários têm hoje em dia que é será que não impacta efetivamente nós todos dizemos ah eu sou imune e tenho um blocker no meu browser que não me deixa ver anúncios e na televisão já não vejo televisão só vejo Netflix e vejo on demand e portanto não vejo anúncios enfim o certo é que esse mercado continua a funcionar com alguma dificuldade e portanto eu não tenho certezas absolutas que esse modelo não funciona para determinados produtos e para determinados negócios e vi por exemplo recentemente uma abordagem que me parece interessante pelo menos chama uma atenção que vou tentando estar atento a isso que é nos conteúdos on demand na televisão já começa a ser apresentado anúncios e não no live ou seja eu vou ao menu e quero ver aquela entrevista específica ainda numa lógica de televisão portanto ainda no canal e não estou a falar de Netflix e quando quero ver aquele programa ou filme ou série ou o que for começa-me a aparecer um anúncio e que não posso fazer skip como no YouTube isso parece-me uma abordagem interessante eu só reparei nisso há duas ou três semanas não sei se é assim tão recente ou não mas achei interessante é uma ideia não sei se vai resultar ou não mas quem trabalha neste meio e quem tem esta dificuldade e se depurou com esta nova realidade de consumo de audiovisual os cadeias de televisão enfim os anunciantes tradicionais tem que de facto também eles reinventarem e esta reinvenção pareceu-me interessante não sei que reação é que vai provocar nomeadamente o facto de não poder fazer skip como fazemos no YouTube mas pareceu-me interessante e não me pareceu excessivamente intrusivo enfim um clipe de 15 segundos antes de começar a ver o episódio da série que quero ver não me pareceu uma coisa demasiado intrusiva eu pertenço ainda a uma geração que nasceu na televisão não é e portanto na lógica deste pequeno querer ver os desenhos animados é naquele horário sábado de manhã entre as oito e as nove e depois acabou não há mais os meus filhos não percebem isso quer dizer eles continuam a consumir televisão ainda não estão na fase de evoluir só para os tablets e para a internet eu também vou moderando isso e portanto consomem televisão mas consomem televisão desta forma um andimento quando chegam querem ver aquele episódio daqueles desenhos animados ou o que for e portanto já sabem andar para trás e para a frente nas boxes essas coisas todas e isso é interessante e acho que é uma o que eu diria não sendo a minha a minha área de especialidade mas diria que os mídias tradicionais têm que se reinventar também e estão a fazer esse processo não se chama uma transformação digital para não usar o mesmo cheval mas é uma transformação seguramente é uma transformação não tecnológica porque os meios tecnológicos já existem à disposição das grandes cadeias de televisão há muitos anos mas é uma transformação na forma no mindset e na forma de pensar e na forma de pensar nos conteúdos é interessante a questão dos pecs por exemplo dos operadores de telecomunicações continuarem a existir na compra dos canais eu hoje em dia não digo que viveria só com um pacote de internet porque ainda tenho esse mindset mas na verdade se me puser a pensar o que o consumo de televisão não justifica ter nem pagar aquela mensalidade nem ter aqueles centímetros ou duzentos ou o que for canais e portanto acho que eles vão ter que evoluir necessariamente para esse tipo de pacotes eu lembro-me de uma das primeiras vezes que tive essa percepção tão clara foi com uma pessoa da minha equipa mais nova e portanto um millennial como se diz que estava no processo de mudar de casa de viver sozinha aquelas coisas de sair de casa e não sei o que e tinha essa guerra porque tinha acabado de alugar num apartamento não via televisão nem sequer tinha televisão o objeto físico e portanto só queria um pacote de internet e não havia ou era mais caro e portanto acabou por subscrever um pacote com canais sem ter televisão portanto puseram lá uma box que ela enfiou dentro da sapateira de uma gaveta só para ter internet e portanto eu acho que o mercado tem que vai ser forçado a fazer essa transformação porque não vai conseguir impingir 180 canais durante muito mais tempo aos consumidores e acho que o consumo on-demand e os Netflix e outros players desse mais uma vez vieram acelerar esse processo com outros como a Uber há pouco falámos na restauração a Uber Eats no caso eu acredito que esta que estes novos players vieram acelerar essa lógica até se pensarmos por exemplo no meu caso pessoal eu se calhar tenho televisão para ver jogos de futebol e pouco mais e se calhar é das poucas coisas que eu não gosto de ver não é um demand não gosto de ver em diferido e gosto de ver em direto porque se vir em diferido tem que desligar tudo e todos os devices porque senão vou ser bombardeado com notificações de amigos e comentários essas coisas todas acontece às vezes já vi jogos em diferidos mas tive mesmo que fazer isso pôr airplane mode em tudo para não saber o resultado mas por exemplo uma coisa simples no desporto é on-demand a Sport TV podia perfeitamente digo eu que não sou especialista mas podia perfeitamente vender jogos em pacote comprar um pack de jogos de clube A ou BOC ou até individualmente este jogo custa 7 euros chego lá subscrevo e vejo e portanto seria um consumo live mas ao mesmo tempo on-demand no limite também podia não ser live com estes contras todos que teríamos que nos adaptarem de quanto sociedade para não viver a coisa em direto mas acho que são formas que têm que ser exploradas e esta democratização dos canais digitais e este acesso temos visto por exemplo falar no caso da RTP ou RTP Play é um produto interessante que vem na linha dos Netflix etc e que já começa a ter conteúdos que só estão disponíveis no RTP Play e outros que estão na emissão normal e acho que a evolução vai ser por aí nós temos essa visão na Noésio já há algum tempo na área do marketing e eu tendo a olhar e a forma como nos organizamos para o marketing e para a comunicação em três grandes pilares digamos assim um é o pilar business que já falámos aqui eu vejo o marketing como um acelerador de negócio como um potenciador de novos negócios e de novos clientes e portanto todo o processo de leads que já aqui falámos depois toda a componente de comunicação obviamente utilizando estes canais todos o conteúdo enfim tudo aquilo que falámos mas nós temos também uma visão que aqui toca um bocadinho a área dos recursos humanos e portanto isso também acho que é um desafio interessante para as organizações perceberem como é que endereçam esses temas mas nós olhamos cada vez mais para o employer branding para aquilo que hoje em dia se chama o employer branding principalmente numa área nós estamos numa área tecnológica e portanto é suposto estarmos na vanguarda da própria tecnologia e estamos a ajudar os nossos clientes e as organizações nesses processos de transformação e a área da tecnologia é uma área em Portugal sofreu um boom gigante com os web summits enfim com todos os processos que têm acontecido e é uma área que se costuma dizer de pleno emprego ou seja é uma área onde há muito mais procura do que oferta em termos de recursos profissionais e por um lado há um esforço muito grande a ser feito por algumas organizações daquilo que é a reformulação da própria educação e do próprio processo educativo dos jovens e dos próprios programas portanto aquela lógica das disciplinas de team da engenharia da matemática etc e isso é um processo que eu diria mais político embora com muita participação de algumas empresas privadas em Microsoft por exemplo é um dos grandes dinamizadores desse tipo de programas e acho que esse é um caminho para conseguirmos ter gerações mais preparadas e para responder a esta procura de recursos técnicos outro caminho e esse é o desafio mais nosso e que nós no marketing da Noesis endereçamos que é este caminho do employer branding ou seja de facto já não há carreiras para a vida já não há essa ambição sequer nos jovens de fazer de trabalhar 20 anos a Noesis tem 25 anos e terá meia dúzia de pessoas que estão há 20 anos na empresa mas as novas gerações não procuram sequer isso e portanto o esforço é muito como é que tornamos estas organizações apelativas para estas gerações e o employer branding é precisamente isso no fundo é também um trabalho de marketing e também um trabalho de comunicação na minha opinião muito mais do que um trabalho de recursos humanos embora aí possa haver alguns conflitos culturais dentro das organizações mas é sobretudo um trabalho de posicionar é um trabalho de marca portanto é posicionar a marca para que esta marca seja apelativa para estes públicos e isso faz-se de muitas formas faz-se com por exemplo com a ligação à academia é algo que nós fazemos cada vez mais onde no fundo procuramos ter iniciativas não só de recrutamento portanto não pensar nisto só como recrutamento portanto vamos às universidades para captar os melhores talentos antes que os outros que os outros captem e isso acontece porque o mercado é super concorrencial neste mercado como referi mas tem muito a ver também com esta com esta com este desafio de falar destes temas de falar de tecnologia de por exemplo iniciativas que nós fazemos iniciativas de aulas por exemplo vamos ter vamos ter este ano uma edição de um evento nosso corporate típico sobre tecnologia é um evento que onde falamos da área de data analytics e de inteligência artificial e este ano já no ano passado fizemos um piloto mas este ano vamos fazê-lo de forma mais consistente vamos fazer um campus edition desse evento ou seja no fundo vamos levar esse evento que é corporate e é um evento de negócio reformulando obviamente alguns conteúdos para a universidade e portanto vamos criar um dia numa universidade de referência em Lisboa nestas áreas em que vai ser um dia sobre inteligência artificial e data analytics e onde vamos falar não vamos vender a noesis necessariamente portanto onde nós vamos falar de novas tendências de inteligência artificial vamos falar sobre automação vamos falar sobre robótica vamos falar sobre big data enfim vamos falar sobre estas tendências vamos levar casos concretos de onde é que isto se aplica ou seja o que é que por exemplo está a ser feito na indústria ao nível da automação de processos vamos falar por exemplo de inteligência artificial ao serviço daquilo que se chama capacidade preditiva ou inteligência preditiva no fundo utilizar a inteligência artificial e o machine learning para prever eventos futuros para fazer estimativas de estocagem para fazer estimativas de encomenda para fazer manutenção preventiva de equipamentos isso tudo são processos de transformação digital que as empresas estão a sofrer ou que estão a ultrapassar com a ajuda da tecnologia e que nós estamos a levar para o meio académico numa perspectiva de despertar interesse desse público para essas temáticas e portanto uma pessoa que seja impactada com este tipo de conteúdo e que se interesse por inteligência artificial vai ter logo ali uma primeira referência de uma empresa que no mercado está a fazer coisas interessantes nessa área e portanto se eu quiser seguir ou explorar essas temáticas à partida já posiciona Noesis num patamar pelo menos de notoriedade diferente de outros players e esse é um exemplo muito concreto do que podemos fazer sim esta área da tecnologia sofre muito ou seja é aquilo que dizia há muito mais procura do que oferta nestas áreas mas aquilo que também tem sido feito por necessidade neste setor é cada vez mais ir buscar pessoas de outras violências ou seja também é uma tendência interessante registrar que as empresas tecnológicas e as empresas que trabalham nesta área do IT já não procuram só engenheiros informáticos ou engenheiros obviamente que há essa base e é uma base importante para componentes mais técnicas mas cada vez mais nós vemos em processos digitais e em processos de projetos de desenvolvimento tecnológico pessoas com backgrounds de sociologia antropologia letras enfim porquê? porque no fundo tem a ver um bocadinho com o que falávamos no início a transformação digital nasceu como sendo uma coisa do IT e muito tecnológica mas hoje em dia é muito mais do que isso é uma transformação cultural das organizações é uma alteração de processos e portanto toca áreas como economia gestão comunicação também se nós pensamos por exemplo tudo o que é customer experience obviamente que são precisos recursos em determinados projetos para trabalhar por exemplo as jornadas do consumidor definir personas definir comportamentos etc pessoas que tenham esse background sociológico que consigam por exemplo interpretar dados demográficos ou dados de uma por data da vida ou inclusivamente aqueles testes que se fazem de comportamento de navegação de UX a própria disciplina de UX não é uma disciplina necessariamente técnica ou tecnológica é técnica claro mas não é não é necessariamente tecnológica e não é feita por engenheiros e portanto aquilo que estamos a ver é no ecossistema das organizações tecnológicas e do software e de todas essas áreas esta junção de diferentes perfis e isso é interessante e alarga um bocadinho o espectro de recrutamento mas na minha opinião há um desfazamento grande entre a educação que continua a ser muito tradicional e o futuro eu diria que se calhar a transformação digital na educação que se verificou mais até foi agora novamente com a pandemia se calhar aí a IDC tem razão nos tais desculpa nos tais dez anos de salto tecnológico como como cidadão faz diria que faz-me confusão qualquer oligopólio ou qualquer monopólio em tese e portanto estou diametralmente no eixo oposto em termos de políticos ou ideológicos e portanto obviamente que isso é uma preocupação que devemos ter em atenção a questão é como regular isso ou seja a experiência também nos diz que pelo menos na minha opinião e na minha visão um excessivo intervencionismo ou regulatório também não traz grandes benefícios e portanto qual é aqui o qual é o contraponto é termos os estados a regular e a ter esse papel a ser um player também nessa na atividade eu tendencialmente tenho uma visão liberal da coisa e uma visão de economia de mercado e portanto preferiria que o próprio mercado se ajustasse agora obviamente que há essa acumulação em empresas como o facebook e o google que é de certa forma assustadora a mim o que não é tão não é assustador ou pelo menos não é novidade e que aquilo que me pôr ficou um bocadinho de surpresa eu comecei a ver o documentário não acabei de o ver porque adormeci duas vezes porque na verdade aquilo não me traz nada de novo acho que nós todos marketeers e que trabalhamos na área digital falamos disso há imenso tempo e portanto a ideia de obviamente que tem que haver a reserva dos dados pessoais e tem que haver aqui uma série de regulações e enfim e houve uma série de escândalos como o tema das eleições e do Cambridge analítica e essas coisas todas mas na verdade aquilo que é feito é aquilo que nós prometemos nas organizações quando falamos da transformação digital o que é Big Data Big Data é precisamente isso eu conhecer o comportamento do consumidor em todas as suas interações digitais e portanto esse profiling é o que traz a mais-valia para o marketing enquanto marketeer aquilo não me choca eventualmente eventualmente não choca-me decididamente a questão dos dados pessoais ou seja eu tenho que conseguir fazer esse profiling sem necessariamente ter acesso aos dados pessoais do indivíduo agora essa é a grande maravilha olhando pelo lado positivo e eu tendo a ser otimista essa é a grande maravilha da transformação digital é o poder de facto fazer essa conhecer o meu consumidor com muito mais profundidade eu conhecer os seus hábitos de consumo os seus interesses e poder proporcionar-lhe conteúdo relevante e poder proporcionar-lhe soluções e uma oferta que tenha a ver com aquilo que essa pessoa procura portanto é isso que fazem enfim os netflix da vida os conteúdos sugeridos não são mais do que trabalho analítico portanto de repente surpreendeu um pouco o choque e indignação que as pessoas tiveram quase como se fosse uma surpresa espera aí mas o google monitoriza os sites que eu visito e o que eu compro online e as minhas preferências claro por isso é que quando entras nesta determinada plataforma te aparece este conteúdo e não outro sim eu estava-me a referir à perspetiva otimista da coisa e ao lado bom e pegando por exemplo nos seguros isso é algo que se fala há muito tempo e que eu acho que vai ser também o futuro que tem a ver exatamente com as próprias seguradoras poderem ter acesso a todo esse big data e ao internet of things e a todas as métricas que os carros hoje em dia dão para poder lá está mais uma vez customizar a oferta ao perfil do seu cliente ou seja numa lógica quase one to one como eu dizia há pouco e quando falávamos dos conteúdos televisivos on demand porque é que eu tenho que pagar um prémio de seguro igual à pessoa ao meu lado ou com base em critérios que são que existem há 20 anos que tem a ver com a idade há quanto tempo é que tem a carta de condição e a idade da viatura e não sei quantos anos sem sinistros será que essas são as únicas métricas hoje em dia quando ouvimos falar na evolução desse mercado por exemplo falamos em inclusivamente podemos monitorizar o estilo de condição da pessoa claro que isto levanta questões éticas porque 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 pressupõe que teremos acesso à localização e portanto percebemos alguma entidade terá acesso aos percursos que essa pessoa fez e entra numa esfera de violação da vida privada e acho que essa é uma discussão ética que a transformação digital e que o digital traz e que tem que trazer cada vez mais e que acho que vai ser a discussão ética de futuro mas mais uma vez olhando na perspectiva positiva e se calhar ingênua mas pensando que se conseguiriam resolver todas essas questões éticas é muito interessante que uma empresa que presta um serviço ou um produto como um seguro e é muito interessante na perspectiva do consumidor que de facto tem um seguro custom made à sua medida em função do seu estilo de condição de travagens de acelerações de velocidade média de percursos se é mais viagem longa se é mais percursos de citadinhos enfim todas essas métricas deviam entrar nessa tal construção do produto portanto quando falamos em transformação digital falamos muito disto o acesso aos dados e a alteração do processo como nos relacionamos com os nossos clientes e como construímos um produto à medida e como o acesso a o acesso a o acesso